Bem-vindos ao assunto vinho. Hoje vamos esclarecer cinco pontos bem interessantes. Primeiro, é possível produzir vinho branco a partir de uvas tintas? Como é feito um vinho rosé? O que é um vinho laranja? É verdade que quanto mais velho o vinho, melhor ele fica? Existe uma temperatura correta para beber um vinho? Por quê? Que temperatura é essa? Fique com a gente e vamos explicar esses pontos. É possível fazer um vinho branco a partir de uvas tintas? Essa é uma questão bem interessante. Por quê? Bom, óbvio que a resposta é sim, é possível. Mas por que é possível? É isso que a gente está perguntando aqui. Bom, a cor da uva está na casca. Normalmente ela não está na polpa. A polpa é branca. Tem algumas exceções. Por exemplo, a uva alicante-boucher é uma exceção. São as chamadas uvas tintureiras. Ela tem uma polpa meio roxinha, né? É, a polpa é escura. Quer dizer, é impossível fazer um vinho branco com uma alicante-boucher. Com as outras uvas, como a cor está na casca, o que a gente precisa evitar é que a casca passe essa cor para o suco, para o vinho. Então, quando vai lá prensar a uva, prensa e separa o mais rápido possível o suco da casca. Com isso, vai se evitar que essa cor se transfira. Tem alguns detalhes aqui. Se for uma casca com cor muito forte, pode ser que passe alguma corzinha. Então, para fazer um vinho branco de uma uva tinta, precisa-se usar uvas que não tenham uma cor tão forte na casca e fazer essa prensagem e separar o suco da casca rapidamente. Nem cor forte, nem casca grossa, né? Preferencialmente suave e casca fina. E qual seria um grande exemplo de vinho branco de uva tinta? Eu acho que o principal exemplo do mundo que temos disso é champanhe. Champanhe chamado Blanc de Noir. É um champanhe branco, obviamente, feito de uma uva tinta, que é um Blanc de Noir. A uva tinta que é usada para fazer isso é o Pinot Noir. O Pinot Noir não tem muita cor na casca e consegue fazer isso. E champanhe faz excelentes vinhos dessa forma. E no Brasil, o que a gente teria de um bom exemplo de Blanc de Noir? Eu já bebi um Blanc de Noir muito bom da Kavigais e é feito de Pinot Noir também. E o produtor é excelente, né? Uma questão que o pessoal também sempre faz para a gente. Como é feito um vinho rosé? O vinho rosé, para ele ficar com essa cor, ele precisa de uva tinta no meio da história. Mas a uva tinta, a cor está na casca da uva, não está na polpa. Então qual é a forma de fazer um vinho rosé com uma uva dessas? A gente vai lá e quando a uva chega na vinícola, aquilo é prensado. E se o suco é separado rapidamente da casca, pode até não pegar cor. Então se deixar o suco ficar um pouquinho só com a casca, aí vai depender da uva, de quanta cor tem nessa casca, aquele suco vai pegar essa coloração. Então a gente consegue fazer um vinho rosé dessa forma. Simplesmente deixando pouco tempo em contato o suco com as cascas tintas. E essa é a única maneira de a gente fazer vinho rosé ou tem outro jeito? Para tomar andragem? Essa é a forma mais utilizada para se fazer, mas não é a única. Tem uma região famosa no mundo que é a champanhe, que eles costumam fazer vinhos rosé simplesmente misturando uva tinta com uva branca. Então produz um vinho branco, produz um vinho tinto, bota um pouquinho desse tinto dentro do branco e a gente tem o vinho rosé. Uma brincadeira de cor, que no caso de champanhe, acaba virando um produto excepcional. Tchê, pergunta interessante. Como é feito um vinho laranja? Bom, vinho laranja não é feito de laranja. Nossa, não é uma laranja? Não é feito de laranja. Vini ficado? Não é cidra, não é feito de laranja. Bom, para explicar o que é o vinho laranja, falar rapidamente como é que é feito um vinho tinto e como é que é feito um vinho branco. Vai ficar no meio do caminho ainda. É mais ou menos. Bom, vinho branco, as uvas chegam na vinícola, elas são prensadas e as cascas são separadas do suco. Aí o suco vai para a fermentação. O vinho tinto, as uvas chegam na vinícola, aquilo é prensado e as cascas não são separadas do suco. Elas vão juntas para a fermentação. Então o vinho é fermentado, o branco fermenta só o suco, o tinto fermenta o suco com as cascas. O laranja é uma uva branca, mas que é feito como uva tinta. Então ela é prensada e ela vai para a fermentação junto com as cascas. E pode até depois da fermentação continuar por mais tempo macerando lá junto com as cascas. Uma questão interessante aí, já que você colocou vinho branco, vinho tinto e o vinho laranja, um branco feito como tinto. O branco a gente sabe que não tem tanino. O tinto tipicamente tem tanino. E o laranja tem tanino ou não? É, o tanino, na realidade, ele vem da casca da uva, ele não vem da polpa da uva. Da casca, das sementes, mas é da casca. O tanino que a gente quer no vinho, ele está na casca da uva. Como o vinho branco não fica em contato com a casca, então ele não tem tanino. Se ele passar na madeira, ele até pode pegar algum tanino da madeira, mas mesmo assim vai ser muito pouco. Ou seja, o vinho branco praticamente não tem tanino. O tinto não. O tinto de vinho pode ter muito tanino. E o branco, então, desculpa, o laranja, então, vai ter tanino. Por quê? Porque ele ficou em contato com a casca. Pode ter mais ou menos tanino, mas ele terá taninos. É um vinho bem interessante. Muito interessante. O produtor bom fica muito bacana. Bom, falando em produtor bom, a gente hoje tem três dicas muito bacanas aí de vinhos laranja, todos brasileiros. Sim, quais são elas? A gente vai começar falando em... A gente vai dar três dicas por três faixas de preço, tá? A gente vai começar na faixa mais alta de preço, que é um vinho que fica um pouco acima aí dos 300 reais. O produtor é Era dos Ventos, a uva é Peverela, Safra 2019. É, Peverela, interessante aqui, ó. A gente olhou aqui na nossa bíblia de vinhos aqui. Peverela é a verdinha. A bíblia é da Janssen Robinson. Wine Graves. É muito bom isso. Aliás, quem quer ter uma enciclopédia de vinhos em casa, compre de uvas, né? De uvas para vinhos, compre esse livro aí. Mas então, Peverela é a verdinha lá da Itália, da região de Marché, certo? Região de Marché, é. E lá, inclusive, é uma região muito característica, famosa e denominação de origem controlada ali, né? Se tem uma que é famosa, né? Para verdinho, que é qual? Castelli de Gese. Sim, isso mesmo. Essa é uma região típica, muito famosa, com produtores fantásticos de verdinho lá. É isso, só para dar uma referência para vocês, o que é a Peverela, né? Essa Peverela nossa aqui fala italiano. Na faixa intermediária, aqui, a gente tem um outro brasileiro de um produtor que a gente gosta muito. Faixa intermediária de preço, isso daqui está na faixa de R$150, R$160. É o Viapiana, Microlotes e uma uva muito interessante, Gros Manseng. O que é essa uva? Gros Manseng é do sudoeste da França, perto lá dos Pirineus. É uma região que é famosa por essa uva e faz muito vinho de sobremesa com essas uvas. São uvas que têm concentração. É a Gros Manseng e a Petit Manseng. Esse Viapiana... Passa 13 meses em Barril de Carvalho. Olha, deve ter uma complexidade aqui bastante boa. Esse vinho é excelente. E a última dica de hoje, numa faixa de preço mais convidativa aí para todos, que custa por volta de R$80,00, pedindo na vinícola, é o Ouro Vecchio 2020, da vinícola Leone de Venezia, em... Santa Catarina. Essa é uma região diferente aqui, Santa Catarina. Esse é muito interessante, né, Tchê? Porque ele tem um método de produção todo característico, né? Sim, aqui, ó. Primeiro é feito de três uvas. Gevustraminer, Grequetto e Vermintino. Ele ficou 14 dias fermentando com as cascas e depois as cascas ficaram junto com o suco por mais 70 dias. Então, isso aqui dá uma ideia boa desse processo que a gente falou. Quer dizer, as cascas ficaram por muito tempo fermentando e macerando junto com o... Passa por madeira também, esse? Como o Gapiana? Esse aqui não passa por madeira, não. Então, toda essa complexidade dele já vem só desse processo de contato com as cascas. Muito bom! Está curtindo o nosso vídeo? Então, nos ajude a criar mais conteúdos. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e deixe seus comentários. Quanto mais velho o vinho, melhor ele é? Bom, essa pergunta é difícil. Na ideia, não é sempre quanto mais velho, melhor. Não, a resposta é não. Não é assim. Mas, de fato, o vinho melhora com o tempo. A fama é essa, né? Mas, para atender isso, tem que ver esse gráfico aqui que eu estou colocando para vocês. Todo vinho, ele é feito, ele começa a melhorar, ele vai evoluindo, vai melhorando de qualidade. Ele chega num determinado platô lá, chega num auge da sua qualidade. Ele pode ficar por um tempo lá e depois ele começa a cair. Isso acontece com todo vinho. Então, dá para dizer que quanto mais velho o vinho, melhor? Não, depende de onde ele está nessa curva. Um vinho simples, ele faz essa curva toda muito rápido, né? Como, após o vinho ser produzido? Ele ficou lá na Avenida com o tempo, foi até a loja, até chegar a você, já passou, sei lá, já passou um ano. Então, já teve uma evolução de um ano nesse vinho, desde ele ser produzido até ele chegar na sua casa. Se o vinho é simples, provavelmente esse um ano já é suficiente para ele estar lá em cima. Então, ele já está no máximo. Ele pode ficar lá mais um ano lá em cima, mas ele não vai demorar muito para começar a cair. Por isso que a gente gosta de falar, né? Que vinho simples, a melhor hora de beber é quando compra. Comprou, ele já está pronto para beber. Já vai estar no máximo dele. Pode ser que dure um pouco, mas está no máximo. Diferente dos famosos vinhos de guarda de Bordeaux, por exemplo. Um grande vinho de Bordeaux, ele pode levar uns 20 anos para chegar no auge da sua qualidade. E ele pode ficar ali há muito tempo. Depende do vinho, mas os grandes vinhos de Bordeaux podem levar 20 anos para chegar lá e podem ficar por mais 20 anos lá. Então, são vinhos realmente longevos. A grande referência de longevidade em vinho tinto é Bordeaux. É Bordeaux, os grandes vinhos de Bordeaux. Não que eles sejam os únicos longevos, obviamente tem vários outros vinhos longevos, mas Bordeaux é referência de longevidade. E como essa curva se comporta ao longo do tempo tem muito a ver com uma série de fatores, né? O uvo, o processo de produção. Sim, o vinho tem algumas características que ajudam ele a durar. Quer dizer, se o vinho tem uma acidez elevada, se ele tem muito tanino, também é antioxidante. Então, isso ajuda a preservar. Então, tem várias coisas aí que contribuem para essa longevidade do vinho, que lá em Bordeaux é a confluência dessas coisas. E os vinhos são realmente longevos. Maravilha! A gente vive num país tipicamente quente, apesar de termos inverno em algumas regiões, mas o brasileiro gosta de beber, tomar bebida muito gelada. Mas isso não se aplica, não é uma verdade para os vinhos, né? Qual seria a temperatura correta para a gente beber cada vinho, cada tipo de vinho? É, na realidade, cada tipo de vinho tem uma temperatura correta. Porque, dependendo da temperatura, aquele vinho vai se espessar da melhor forma. Quer dizer, a temperatura afeta tanino, afeta a percepção. A temperatura que a gente está bebendo no vinho vai afetar a percepção que se tem do tanino na boca, da exigência, da acidez, da doçura. Do álcool. Aquela sensação de álcool. Álcool. Os aromas, eles podem ser mais fortes ou mais fracos, dependendo da temperatura do vinho. Então, por isso que cada vinho tem uma temperatura correta para se beber, que eu estou colocando aqui nesse quadro para vocês. Quer dizer, os vinhos que se bebem mais frescos são os vinhos doces e os espumantes. E aí vai se vindo na escala. Depois vem brancos com pouco corpo, brancos mais encorpados, que praticamente brancos encorpados e tintos leves, tem praticamente a mesma temperatura para se beber, depois os tintos encorpados. O que acontece se a gente beber um vinho fora da temperatura? Aqui estão as temperaturas que ele atingiu esse equilíbrio. Se beber fora disso, vai alterar esse equilíbrio. Por exemplo, se beber um vinho tinto mais gelado, o que vai acontecer com o tanino dele, por exemplo? Se ele estiver mais gelado, ele vai ficar mais taninoso, vai ficar mais duro, ele vai ficar mais ácido. Então, está distorcendo. Vai perder a elegância, né? E se sobe a temperatura dele? Bom, se sobe a temperatura dele, primeiro, os aromas crescem. É verdade que crescem, mas eles também se desequilibram. Por exemplo, se pegar um vinho e levar ele de 8 para 24 graus, aqueles aromas que ele tem frutados, eles vão dobrar de intensidade. Os aromas de madeira vão aumentar 8 vezes. Então, subiu a temperatura, ele tinha um equilíbrio entre madeira e fruta que sumiu. De fato, ele está com mais aromas agora, mas está desequilibrado. Todo torto. Então, é só para dar alguns exemplos de como a temperatura desequilibra o vinho. Por isso que tem a temperatura correta para beber. Agora, no espumante, a gente tem um detalhe adicional, né? Não é só a temperatura correta que influencia o prazer de tomar o espumante. É que no espumante, se ele estiver quente, o que vai acontecer com o gás carbônico que ele solta? Aquece o espumante, ele vai soltar muito gás carbônico, muito rápido. Então, as bolhas vão ser grandes, então ele vai perder aquela finesse dele. E elas vão sumir rapidamente, porque ele largou todo o gás carbônico que ele tinha para largar. É, não é só o aroma de acidez que afetou, né? Essa aí afetou as bolinhas também. Isso mesmo. E como é que a gente faz, então, para beber um vinho na temperatura correta? Tipo, o vinho está na adega a 15 graus. Depende de quão rápido você quer beber esse vinho, né? Se quiser... Se for um tinto, está prontinho para beber, né? Se for um tinto, está pronto para beber. Se for um branco... Se for um espumante lá, que a gente tem que beber ele entre 6 e 8 graus. Ah, tem que levar para o freezer. Freezer é um bom balde de gelo. É, se freezer, gelo, refrigerador, refrigerador, vai ter que deixar algumas horas lá dentro. Refrigerador vai demorar um tempinho. Então, se quiser beber à noite, tira na hora do almoço. É, acho que um espumante, uns 40 minutos no freezer, deve dar para ele dar a berga até a temperatura. Já chega na temperatura boa. É isso aí. Bom, assunto vinho se despede de vocês. E como sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, nos curtir e nos seguir no Instagram. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.